Na hora que me escutar CD Galera do Som Automotivo de Carolina Aproveitando um forte abraço aí para os top DJs do grupo Galera do Som Automotivo DJ Diego Moraes DJ Gabriel Cruz DJ Nativa DJ William E DJ Douglas Ferrari Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sarra Então sarra Abra o chão Abra o chão Então sarra Então sarra O povo é seu O povo é seu Então sarra Então sarra Abra o chão O meu chão Então sarra Então sarra O povo é seu O povo é seu Mas quem sou eu Se quiser E aí O povo é seu Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Mixagens e produção DJ Rocha Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, eu vou levar a ler, senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda já, a bunda já Então sarra, então sarra, o povo só, o povo só Então sarra, então sarra, a bunda já, a bunda já Então sarra, então sarra, o povo só Apoio Giro C10 Apoio Giro C10 Apoio Giro C10